Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva, ative as notificações para que você fique por dentro de tudo que irá rolar aqui no canal. E no vídeo de hoje, nós iremos ver umas peças produzidas com sobras de barbante, em que eu vou estar passando aqui o comprimento da peça, o valor da peça, e estar mostrando as linhas que eu utilizei em cada peça. Então, nós temos esse tapete aqui quadrado, ó, o tamanho dele é 50 de largura por 80 de comprimento, e as linhas que eu utilizei para estar produzindo esse tapete foram as linhas preta e a linha grafite. Ó, ficou uma combinaçãozinha muito boa, eu pude estar mesclando essas duas linhas para estar produzindo esse tapete. E o valor que eu vou estar vendendo ele é 65 reais. Na verdade, ele já está vendido, ele é uma encomenda, então eu vendi ele por 65 reais. O outro modelinho que eu queria mostrar para vocês é esse tapete meia lua, em que eu trabalhei ele nas cores preta e grafite, gente, eu amei essa combinação, ficou linda. O comprimento dele é 80 centímetros e a largura ficou 50 centímetros. Eu também vou estar vendendo ele por 65 reais. E esse modelo, ele é uma excelente ideia para caso você tenha aí aquelas sobrinhas. A gente sempre tem aquelas sobrinhas que fica pouquinho em cada tubo, aí não dá para fazer uma peça completa, mas a gente pode estar mesclando, fazendo a combinação de cores para estar utilizando, produzindo peças e assim poder vender, né, e comprar mais barbante para produzir mais. Temos também esse modelinho aqui, gente, ele está trabalhado na cor cinza e rosa bebê. Gente, olha que lindo que fica essa combinação, simplesmente amei, fica perfeito. Se você tem aí rosa bebê e cinza, pode trabalhar essas duas cores juntas, que super combina, fica muito lindo. E o comprimento desse tapete, ele ficou medindo 60 centímetros e a largura 40 centímetros. E eu vou estar vendendo ele por 35 reais. Então, gente, é uma ótima ideia para caso você tenha aí suas sobrinhas, você está utilizando, né, porque não dá para desperdiçar nada, né. Temos que aproveitar cada pedacinho de linha, né, sempre que der para aproveitar, para que a gente possa estar faturando um pouco mais. Tem esse outro modelo trabalhado nas cores rosa bebê e cinza. Ele também ficou lindo, gente, ó, perfeito. Essa basezinha trabalhada na cor rosa pink, ó, que foi feita essas florzinhas. Vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui, ó, trabalhado na cor rosa pink. E aqui, essa partezinha aqui do lado, verde bandeira. Esse tapete, ele também ficou com comprimento de 60 centímetros e a largura 40 centímetros. Eu também vou estar vendendo ele pelo valor de 35 reais. Então, gente, aqui é a outra peça que eu gostaria de mostrar para vocês, ó. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa peça, detalhes sobre essa peça. Se você tiver interesse em saber mais sobre essa peça, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. O link com o canal do vídeo desse tapete, caso você queira saber dos detalhes. Saber qual canal você vai encontrar o passo a passo dele. Eu vou estar deixando aqui o link na descrição, para que você possa acessar o vídeo e ver detalhes sobre essa peça. Eu vou falar aqui brevemente sobre ela. Porque no outro vídeo eu já expliquei bastante sobre essa peça. Então, gente, essa peça, ela ficou medindo 60 centímetros de comprimento por 40 centímetros de largura. Como você pode perceber, ó, eu variei bastante as linhas. Dá para fazer com sobrinhas. Aqui é apenas uma sugestão. Se você for fazer o seu, você pode estar utilizando aí a sua criatividade. Para estar criando a sua peça também. O valor para a venda é 35 reais só. Ele é bastante econômico, gastei pouca linha. Então, fica um precinho ótimo para estar vendendo. E também, gente, eu vou deixar na descrição aqui o link do vídeo do tapete anterior. Porque também tem aqui já um vídeo no canal falando detalhes sobre aquela peça. Então, se você tem interesse em saber mais sobre aquela peça, você pode estar acessando o link aqui que eu vou deixar na descrição. A outra peça é esse modelo. Nesse modelo, eu utilizei as cores rosas, ó. A gente pode ver aqui, ó. Temos o roso. E logo após, ó. Deixa eu aproximar aqui mais. Para vocês verem direitinho. Ó, aqui nós temos a cor rosa trabalhada essa base, ó. Essa base, ela está bastante famosa aqui. A gente vê que agora tem vários modelinhos de base assim, ó. Que já são tendência no YouTube. Porque antes as pessoas faziam muitos squares. Mas tinham que faz separado, depois gruda. E essas bases assim, você já faz ela junta, né. Não precisa ter esse trabalho de estar grudando depois. Então, estão bastante famosas agora. As pessoas estão aderindo bastante para essas bases que já são feitas juntas, ó. Já são confeccionadas tudo juntinhas. Sem ter aquela questão de depois estar juntando. Como eram os squares. E aqui, ó. Trabalhei na cor verde bandeira. Aqui ao redor. Esse daqui, ó. Nós temos o rosa, ó. O rosa também. Que é o mesmo rosa aqui da base. E aqui, nós temos o rosa bebê, ó. Ele é bem clarinho. Tá parecendo o branco aqui. Mas ele é o rosa bebê. Aqui nós temos a cor vinho. E aqui, ó. Pra fazer o acabamento. Eu fiz com a cor vermelha. Então, gente. Eu fiz essas combinações. Utilizando sobrinhas. Eu gostei bastante dessa combinação. Gostei bastante dessa peça. Acho que ficou bonita. E aí, vocês gostaram das peças? Deixem aqui nos comentários. O que vocês acharam das combinações? Vocês acham que ficaram boas? E a medida desse tapete. Ficou 85 de comprimento. Por 40 centímetros de largura. O valor que eu vou estar vendendo ele é 50 reais. Ele foi bem trabalhado. Tá com tamanho bom. Acredito que dá pra estar vendendo a esse valor. E por último, eu quero mostrar aqui pra vocês esse lindo soplá. A gente sabe que soplá, ele tá em alta, gente. Sopá. Todo mundo quer ter um soplazinho. É. Todo mundo quer tá arrumando a sua casa, né? Tendo esse soplazinho pra tá aí decorando seus momentos especiais. É uma das peças mais vendidas no crochê. Sempre procurado. As pessoas amam um soplazinho. Ó, então, vamos ver aqui as cores que foram utilizadas. Aqui a gente tem o azul, ó. Azul escuro. Aqui, ó. A gente vai ter a cor mostarda, ó. Aqui é azul escuro. Aí, depois, eu trabalhei uma carreirinha com a cor mostarda. E depois, trabalhei com a cor branca. Depois, mostarda, azul escuro. Então, as três cores trabalhadas aqui foi azul escuro, mostarda e branco. Mas olha que combinação linda, gente. Fica perfeito. Então, é... Crocheteiras e crocheteiros. Você percebe aí que eu mesclei muitas cores. Eu utilizei várias cores. Por exemplo, nesse soplazinho, eu tô utilizando três cores diferentes. E fazendo uma linda peça. Eu amei essa combinação. Ficou perfeita. E o bom do crochê é isso. Que a gente pode tá variando, né? Pode tá aí combinando as cores. Você faz aí as suas combinações. Vê quais as cores que você tem aí em casa. E quais são as que combinam. Se você tem alguma dúvida, você pode tá vendo vídeos aí sobre combinações de cores. Pode tá vendo também peças que os artesãos já fizeram, né? Vê se aquela combinação ficou bonita, né? Tem muitos grupos de crochê aí nos Facebook, no WhatsApp. Em que as pessoas vivem postando peças. E dá pra gente ir se inspirando e fazendo as nossas peças também. Então, gente. O diâmetro desse soplaz é 34 centímetro. Eu vou tá vendendo ele no valor de 18 reais a peça. Cada unidade será 18 reais. Porque eu fiz com linha normal aquele barbante 85% de algodão. Não é o barroco. A gente sabe que o barroco é mais caro. Então, tem que cobrar um valor mais alto. Só que ele não é a linha barroco, que é 100% algodão. Ele foi feito com a linha que é apenas 85% de algodão. Ele é econômico, ó. Porque aquele modelo que é pontos fechados, ele gasta muita linha. Mas esse modelo, ó. Como ele tem muitos pontinhos abertos também. Ele economiza bastante. Então, tá um precinho ótimo. Dá pra vender por esse preço. E aí, meninas. Eu queria saber o que vocês acharam das combinações, dos preços. Vocês estão vendendo o mais caro, o mais barato. Como é que é aí na região de vocês. A gente sabe que o preço, ele varia muito de região pra região, né? E tem muitas outras questões na hora de precificar a peça, né? Então, eu queria saber o que vocês acharam das combinações das cores. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessas combinações. Esse vídeo lhe ajudou, né? Pra que você possa ter mais ideias. Pra tá utilizando aí as sobrinhas que estão aí guardadas, né? E tá faturando com essas sobrinhas, né? A gente sabe que as linhas guardadas, elas não faturam, né? Elas não geram dinheiro pra gente. Mas em peças, com certeza, elas trarão dinheiro para o nosso bolso. E a ideia desse vídeo é poder ajudar você, né? A ter inspirações com cores de linhas. Se você tá em dúvida com preços, né? A gente tá começando agora. Quando a gente tá começando, a gente tem muitas dúvidas sobre preços de peças. Pra poder também lhe ajudar aí de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo for importante pra você. Eu peço que você se inscreva, deixe seu like. Deixe aqui nos comentários como esse vídeo lhe ajudou, se ele lhe ajudou. Ative as notificações pra que você fique por dentro de tudo que irá rolar aqui no canal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Agradeço você que ficou até aqui no final comigo. Desde já agradeço. Que Deus abençoe a sua vida. E abençoe também o seu trabalho. Muito sucesso na sua carreira. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí